Você conhece alguém que está em depressão ou que já teve depressão? Você conhece alguém que, teoricamente, sem motivo aparente, está numa tristeza profunda? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como lidar com a depressão. Só que nós vamos falar em quatro passos práticos para você sair desse estado deprimido. E eu não estou sozinha, não. Eu estou aqui com uma mulher uau. Porque, sim, hoje é o quadro Mulheres Uau. Vem comigo que eu vou te mostrar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. E hoje nós vamos falar de um tema muito precioso, muito profundo, que é como você pode lidar com a depressão. E tem uma pesquisa que aponta que a cada três pessoas, uma delas já teve, tem ou terá depressão. Inclusive, se você quiser que eu fale mais sobre depressão ou também sobre ansiedade, porque depressão e ansiedade hoje é considerado o mal do século. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, já deixa aqui o seu comentário, hashtag depressão. Quer que eu fale de ansiedade também? Hashtag ansiedade. Por quê? Porque é você quem manda aqui. Então vamos lá? Quatro passos para você lidar com a depressão. E o quarto passo é o pulo do gato que vai fazer a diferença na sua vida. E como eu te disse, hoje é quadro Mulheres Uau! 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 E eu estou aqui com essa mulher uau, Cíntia Malaquias, minha gente! Oi, Gi! Obrigada, obrigada pela visita carinhosa. Gente, estou aqui na casa da Cíntia hoje. Obrigada por essa oportunidade de a gente poder estar falando com você, falando mais sobre um assunto que eu acho de extrema importância, que tem que ser falado, tem que ser desmistificado e tem que ser debatido. E quanto mais a gente falar, mais nós vamos chegar e ajudar as outras pessoas. Exatamente. Gente, Cíntia Malaquias, empresária, esposa, mãe de... Só quatro, só quatro. Estou pensando em parar por aqui. Estou pensando em parar por aqui, né? Hashtag para ou hashtag continua? Brincadeira. What? E digital influência. Já vou deixar aqui na descrição desse episódio as redes sociais da Cíntia para que você também possa acompanhá-la. Ela dá várias dicas para você ter uma vida muito, 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 muito mais uau! E nós vamos falar hoje sobre depressão. Quatro passos para ajudar você a lidar, a sair da depressão. E se você conhece alguém, também vai te ajudar a saber como é que você pode ajudar essa pessoa. Mas antes da gente falar dos quatro passos, fala para a gente. Você já teve depressão? Eu já tive depressão, Gi. Eu fui... Na verdade, eu acho que eu passei uns dois anos tendo sintomas de depressão. E você sabia que era sintoma de depressão ou não? Não, na verdade, eu achava, ah, estou muito desanimada. Aquela coisa, porque a gente sempre está achando algum motivo. Ah, estou desanimada, vai passar. Ah, estou não sei o que, vai passar. E assim, eu acho que já eram sinais de que... Eram, não. Acho, não. Hoje eu sei que eram sinais de que alguma coisa estava errada. Em mais ou menos 2013, eu fui diagnosticada com depressão. Na verdade, um dos passos que nós vamos falar, eu acho que eu aceitei que eu estava com depressão. E aí começou tudo. Então, assim, eu tive realmente um quadro, eu fiquei dois anos, foi muito sério, atingiu não só a mim, porque a depressão não é só do indivíduo, ela atinge a família inteira. A família inteira sofre junto. Exatamente, então é uma doença da família, né? Uma pessoa está, todos acabam passando por isso junto. E às vezes as pessoas pensam que, ah, depressão é frescura, porque a pessoa não tem Deus, porque a pessoa não, não é isso. Às vezes a pessoa tem tudo, mas tem algo que não está bem e que precisa ser analisado, precisa ser tratado. Então, olha só, o episódio de hoje tem aqui pra você duas pessoas. Tem uma psicóloga, duas coaches e mais do que só o conteúdo teórico é o caso de alguém que já superou isso e que com certeza pode te ajudar. Então, eu já peço aqui o seu like nesse vídeo, porque esse é um feedback super importante, inclusive que você gosta desse formato de vídeo no estilo entrevista. Deixa o seu like, deixa o seu pedido, você gostaria também que eu entrevistasse outras pessoas? Deixa aqui, quem sabe eu faço um vídeo especialmente pra você. Primeiro passo que uma pessoa precisa dar pra lidar com a depressão, qual é? O primeiro e fundamental passo pra gente sair de qualquer quadro de depressão. Eu vou falar da minha experiência, né? Então, são peças-chave, são quatro passos fundamentais que eu selecionei pra gente ter um ponto de partida. Então, durante dois anos, como eu falei pra vocês, eu tinha sintomas, eu ficava triste. Horas eu tava bem, horas eu queria me trancar num quarto e ficar sozinha, não falar com ninguém. Eu que tenho uma vida super agitada, uma vida social muito intensa, porque nós somos do relacionamento, nós somos dos negócios, então a gente tem um network muito... E eu não identificava, tem vezes que tava tudo bem, mas tem vezes que eu queria me trancar num quarto e ficar e sumir. Queria ver ninguém, queria conversar com ninguém. E, gente, se você não é... Não é normal, isso não é normal. Mas eu pensava que era uma fase e eu arrumava desculpas. Eu arrumava desculpas porque eu não aceitava que eu pudesse estar com depressão. Eu imaginava que uma pessoa, pra ter depressão, olha pra você ver o preconceito, né? Eu já tinha isso. Imagine o entorno. Então, isso é muito bom de ser falado. Por quê? Porque eu, que era doente, tinha esse preconceito, você imagina o entorno que nem imaginava que eu tava vivendo. Então, eu começava a pensar, poxa, não, mas depressão não. Porque algumas pessoas... Você não tá com depressão? Você não tá com depressão? E você não, imagina. Não, mas nem cogitava, né? Imagina. Eu, graças a Deus, uma vida financeira bem resolvida, viajava muito, três filhos lindos, saudáveis, inteligentes, um marido que eu amo. Então, assim, caramba, eu não posso. Por qual motivo, né? Tipo, eu não posso. Se eu falo que eu tô com depressão, eu não posso estar com depressão, porque eu não tenho motivo. Pra mim, alguém pra estar com depressão tinha que ter perdido um ente querido, ou tinha que ter tido alguma quebra em alguma... Teria que ter tido um fato grave pra ocorrer uma depressão. Então, eu linkava isso a um acontecimento. E não é, né? A depressão, ela é algo químico que acontece no seu corpo, ela é explicada pela ciência, os médicos, e isso é... Então, assim, a gente acaba arrumando motivos mesmo pra não aceitar. Então, o primeiro passo fundamental, aceitação. Você aceitar, eu estou com depressão. Hoje, existem vários testezinhos na internet. Tem. Dez perguntas. Você gostaria de um teste? É, gente. Quer que a gente faça um teste? Deixa aí, hashtag teste, que eu faço pra você. Eu acho. E você sabe que, de vez em quando, eu fazia isso escondidinho, assim. Eu entrava... Deixa eu ver. Bom, de cada dez perguntas, era mais ou menos, eu não tô lembrada, mas, assim, seis. Se você responder seis, dez, positivo, você tá com índice de depressão. A minha dava oito. Eu falava, ah, não, mas não deve ser. Coisa pouca é bobagem, né? Então, assim, aceitação é primordial. Pra que você aceite, não, eu estou com depressão. Eu estou com depressão, e agora, né? E aí, a gente já vai acabar entrando no segundo passo. Pois é. E aí, antes da gente ir pro segundo passo, antes. Se você é novo aqui nesse canal, e você busca um conteúdo embasado cientificamente pela psicologia, pela neurociência, pra você poder dar um basta na auto-sabotagem, pra você fortalecer a sua autoconfiança, você tá no canal certo. Então, clica em se inscrever. Clicou em se inscrever? Clica no sininho, porque é assim, toda vez que tiver um vídeo novo no ar, o próprio YouTube vai te avisar. E agora, segundo passo. Primeira aceitação. O segundo é atitude, uma decisão. Você tem que tomar uma decisão. Olha aqui mesmo de depressão. Olha aqui. Pet ajuda. Pet ajuda. Pet ajuda, gente. Só que, escuta, na época eu tinha tanto filho, aliás, eu tenho tanto filho, que eu esqueci um pouco do pet. Mas, ó, é uma dica mesmo. Tem várias pesquisas que, pra você ajudar a sair da depressão, você ter um animal de estimação. Te relacionar com o animal. Porque, eu digo que o animal de estimação, ele traz à tona a sua melhor versão. Às vezes você tá de mau humor, bravo. Aí você encontra, você fala, ah, meu Deus, que belíssimo. E aí, traz a sua melhor versão. Então, aí, uma dica pra você. Uma dica. Mas, então, segundo? A decisão. Então, quando eu me conscientizei de que eu estava com depressão, tem, claro, todo mundo tem aquele seu período de luto pra qualquer situação ruim na sua vida. Então, assim, não é que, ai, eu estou, não vou chorar, não vou chorar. Aceitei, chorei as mágoas, fiquei isolada por algum tempo. É até interessante, uma vez me perguntaram, Cíntia, mas quando que você percebeu que você estava ruim, doente? Falei, quando? Quando eu quis sair da minha casa, deixar minha casa com os meus três filhos, com meu marido, com todo mundo, e me isolar. Eu fui pra um lugar, um spa, uma coisa. E fiquei 30 dias longe da minha casa, longe de todo mundo. Longe, então, assim, eu estava querendo ficar longe das coisas que eu mais gostava. Das coisas que eu mais amava. Alguma coisa tá errada. Estava e estava muito grave, estava muito sério. Aquilo não ia ter um desfecho legal se eu não tivesse tomado uma atitude, que é uma decisão, uma decisão de mudar. E eu acho assim, tomou essa atitude, tomou essa decisão, o que que eu preciso fazer, o que eu posso fazer pra sair desse quadro. Então, assim, a aceitação de estar doente, mas nunca aceitar ficar doente, né? Eu acho que isso é fundamental. E aí eu decidi que eu teria que tomar algumas posições, teria que mudar, né? Nós falamos muito no meio do coach que é assim, se você não tá gostando do resultado, mude as atitudes, porque senão você vai bater no mesmo resultado. Então, eu tinha que mudar algumas coisas. Eu tenho comigo muito forte a ponto da espiritualidade. Pra mim foi muito importante. Eu me conectar, eu ter uma conexão com Deus. Eu meditava, eu orava, eu lia muito a Bíblia e eu tentava buscar, porque... Isso te deu bastante força. Isso me deu muita força. Essa busca da espiritualidade, que pra mim é importante, foi um dos passos que eu tomei. É uma das... Tava dentro das minhas atitudes. Perfeito. Então, Alva, já deixa aqui seu comentário com hashtag atitude. Tomar a decisão de fazer a diferença pra sua própria vida. Aceitei, mas não me conformo. Eu tomo uma decisão, uma atitude de mudar. E é difícil, não é, ah, eu vou tomar uma atitude e mudou. Não. Não é doer, não é mágica, né? Não, e vai doer. E tem hora que dá vontade de desistir de novo, junto com essa persistência. Então, você tem que persistir, porque é doente, é doloroso, é difícil. E, assim, ajuda dos profissionais qualificados. Eu também não imaginava tomando remédio, medicamento, eu ficava desesperada. Tomar medicamento, meu Deus, porque eu vou ficar dependente. Então, eu já criava uma série de coisas. Eu tive ajuda de um psiquiatra maravilhoso. aqui em Curitiba, que foi um dos meus anjos, porque é assim, né? As pessoas são capacitadas para fazer, para ter suas funções. Ele me ajudou muito. Tem uma pesquisa que diz que, eu acho que nos próximos 10 anos, a depressão, ela vai ser a doença que mais mata no mundo. Olha que sério isso. Olha que grave. É muito grave, porque hoje, se eu não me engano, é a cardiologia, é a doença cardíaca que é a que mais mata. Mas a depressão, ela vai passar isso e ela vai ser a primeira. Então, quando a gente vê essa estatística, que ela é cientificamente comprovada, gente, é muito sério. A gente precisa, a gente precisa, a gente precisa estar atento. Então, eu já vou fazer um pedido aqui para você. Porque pode ser que, dentro do seu meio, do seu convívio familiar, de seus amigos, tenham pessoas que estão sofrendo. Então, pega o link desse vídeo, compartilhe com essas pessoas. Compartilhe com todas as pessoas, para que essa mensagem possa atingir mais e mais e mais pessoas. Cintia, eu posso considerar, então, que o terceiro passo é buscar uma ajuda. Não queira passar por isso sozinho. Busque uma ajuda. É, exatamente. Eu acho que é fundamental a gente ter a ajuda de pessoas que são capacitadas e que estão, assim, buscando cada vez mais formas de ajudar as pessoas que estão nesse processo. E eu tive isso, né? Então, não só com os profissionais, médicos, mas no meu entorno. Para o meu marido foi difícil olhar para a mulher dele, que, como eu disse, aparentemente, tem tudo. Como é que ela está deprimida? É, exatamente. Como? A gente tem tudo, eu dou tudo. Dou amor, inclusive, que é o mais importante. Nossos filhos, nossa, uma benção, sabe? E ele também não entendia. Hoje, assim, é uma coisa muito íntima que eu vou contar para vocês, mas eu vou contar porque a verdade, assim, ela tem que ser falada. Ele chegou a falar, pô, eu não gosto mais de mim. Eu devo estar fazendo mal para ela. Porque ele não conseguia entender que eu estava com depressão. E ele, inclusive, procurou ajuda para se conscientizar. Como é que ela ajuda? Para entender a depressão. E ele, assim, me ajudou, me apoiou, buscou médicos comigo, pessoas qualificadas junto comigo. Então, assim, a ajuda é fundamental. Sozinha a gente não consegue mesmo, é difícil. E não precisa ter vergonha de pedir ajuda. De falar, me ajuda. Não estou bem. Me ajuda a buscar um profissional para que eu possa sair dessa. Não precisa ter vergonha. Às vezes, você pode estar se culpando por estar se sentindo assim. Não precisa se sentir culpado. Você precisa pedir ajuda. É um dos pontos, inclusive, que para mim é muito forte. Vou voltar bem rapidinho. Mas esse ponto da culpa, o depressivo, ele tem muito. Ainda mais quando ele não consegue identificar o motivo dele estar deprimido. Porque aí, quando eu via tudo isso acontecendo na minha vida, eu me culpava muito. Então, assim, até voltando um pouco, antes de aceitar. Por que também foi difícil? Porque eu me culpava. Eu não posso estar com depressão. Eu não posso estar sentindo depressão. Eu não tenho o direito de ter depressão. Eu tenho uma família para cuidar. Eu tenho tudo na minha vida e eu não posso estar com depressão. Então, assim, a culpa, o depressivo. E esse pensamento, ele não te ajudava a sair, né? Não. Ele te afundava ainda mais. Porque eu ficava tentando, patinando ali mesmo com essa culpa. Porque a culpa te aumenta. Todos os sentimentos negativos, a culpa é um sentimento negativo muito grande. Então, ela potencializava essa depressão. Então, é realmente alguma coisa que pega muito para uma pessoa que está passando por esse processo. Então, ó. Primeiro passo, aceitação. Segundo passo, atitude. Terceiro passo, tenha um pet. Estou brincando. Não é hashtag, fica a dica. Eu não sei se você me acompanha no Instagram ou não, mas lá eu mostro o meu pet, né? Porque ajuda mega. Terceiro passo, busque ajuda. Quarto passo. Não olhar para trás. Porque também, durante um tempo, quando eu estava bem já, eu ficava assim. Ixi. Ai. Se eu ficasse um dia meio estranho. Ai, se eu voltar da depressão? Então, um medinho. Aí eu aprendi, com minhas próprias experiências, a não olhar para trás. A não ser que for para fazer isso que a gente está fazendo aqui. Para ajudar alguém, para dividir experiência. Então, assim. É uma busca, é um resgate que eu faço. Com um propósito maior. Exatamente. Assim, porque eu vejo tudo isso como uma grande lição, como um grande aprendizado. Então, assim, é para isso só. Porque eu conheço pessoas que, aí volta e meia voltam ali, ah, mas não. Passou, virou. E eu vou contar também que teve uma amiga que uma vez eu falei, eu estava, ai, eu estou tão bem, mas às vezes eu tenho medo. Ela olhou para mim e me disse, assim, tchau, passou, acabou. Aquilo é página virada. E eu aprendi, nesse dia, esse quarto passo. Não olhar para trás. Vamos para frente, vamos para frente. Aquilo já passou. A não ser que seja para ajudar alguém. Esse assunto não é mais tocado. Não é mais, sabe? Porque a gente sofre com algumas pessoas que não entendem. Elas fazem muito mal para o depressivo. Então, eu também sofri com isso. Com pessoas que, ah, mas é uma fresca. Ah, mas é aí. Sabe? Então, assim, tem gente de todo tipo, né? Então, assim, são coisas que as pessoas não sabem o quão mal estão fazendo para uma pessoa que está doente, né? É uma doença. Perfeito. E sabe uma palavra que a Cintia falou várias vezes é estar. Você não nasceu para estar desse jeito. É uma fase. E seguindo esses quatro passos, eu tenho certeza que você vai sair dessa. E daqui a um tempo, você vai olhar para trás e falar, passado. Já era. E, ó, quer saber mais novidades? Quer receber novidades fresquinhas aí? Manda um oi para mim no WhatsApp. É esse número aqui. Toda vez que tem novidade, inclusive, gravamos um podcast, um UAUCAST. Conteúdo a mais com a Cintia. Se você ainda não está no meu UAUCAST, eu vou deixar aqui na descrição o link também. Mas sempre que tem novidade no UAUCAST, de palestras, eu mando para você na minha lista do WhatsApp. Então, está aqui o número. É só você me mandar um oi lá que eu mando um recadinho especial para você. Não é grupo, tá bom? Não é grupo no WhatsApp, não. É só uma lista de transmissão. Quando tiver novidade, eu mando um oi para você. Cintia, para a gente encerrar a mensagem do fundo do seu coração para quem está aqui nos assistindo agora. Uma mensagem muito importante para você que está passando por um momento parecido. Ou você que tem alguém próximo passando por um momento parecido. Ajude. Estenda a mão. Você que está passando, tome essa atitude. Não tenha vergonha de dizer que não está bem. Geralmente, quando a gente está nessa posição, eu, por exemplo, como a mãe da família, a gente acha que o esteio da família não me permitia estar. Sim. E as pessoas te veem mais forte ainda depois, que você abriu o seu coração, que você disse da sua fraqueza, que você está buscando melhorar. E a sua vida é muito valiosa. E tenho certeza que você é muito valioso onde você está. Talvez o momento esteja tudo meio embaraçado e a gente não consiga enxergar bem. Mas, assim, conte com as pessoas ao seu redor. Busque ajuda. Siga os quatro passos, assim. E é isso, gente. Vamos enfrentar aí que isso aí é uma doença, mas nós somos muito mais fortes que isso. Nós nunca somos depressivos. Nós estamos depressivos. E podemos sair da situação facilmente, não, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Mas nós podemos e somos capazes de sair dela. Amei. E eu encerro esse vídeo dizendo isso. Você é capaz de sair da depressão. Você é capaz de superar os desafios da sua vida. Cíntia, muito obrigada. Amei, gente. Quer mais, Cíntia? Deixa aí, hashtag VoltaCíntia. Porque a gente traz aqui mais bate-papo com essa mulher uau. Beijos. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau.